Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Vem, entro. Vem, 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 vem grande aqui, vem gente, vem grande! Eu quisiera... Eu quisiera! Eu te contame la televisão meu amigo, que tu estás com alguém... Eu te quero... Como eu marcha por ti, eu me sacrifico por ti, para fazer tudo por ti, Eu te mantengo, E tu aqui a casa, nasce minha mulher! Meu amor aqui vem livre gente, vence a casa! Eu quisiera saber! Vem, em vem, 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 entra, entro, vem Tu, 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 as milhas, tu, as malas tanto com você... Olha, você está aqui dentro, olha a ninguém, olha. Ai, meu Deus, olha. Olha, você não me faça fracassar. Olha, olha, não me faça fracassar. Eu confio em ninguém, olha. Você está em casa, você busca a casa, tem gente. Deixa eu ver se foi por aqui que ela saia. Porque essa porta estava fechada, eu a ver aberta. Eu vou ver se foi por aqui que você foi por aqui que eu fui para casa. Eu quero saber. Olha, 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 olha. Você está em casa, olha o que você está fazendo. Você está em casa porque você está aqui. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Eu sei que me ta, olha. Meu amor, não me faça... Ei, eu não me faça aqui! Não me faça aqui, não me faça também. Não me faça lá, não me faça. Ela me faça o conhecimento. Por que você tem uma mulher aqui dentro. Tem uma mulher na casa e ela. Não, não, não. Tem uma mulher que caiu dentro. A mim não me importa. Não me importa! Não importa, não importa, não importa Sim, ela tem na Ñã Ela tem na Ñã Você não entende como você está chamando a sua amiga Esta é uma hora, como um homem Eu estou cansado de picar esse momento Aqui ninguém, aqui ninguém Meu amor Ei, ei, ei Isso está errado Isso está errado Ei, ei, ei Isso está errado Isso está errado Pia da puta Tchau, tchau Tchau, tchau